Tim Vickery e Pedro Moreno. Bom dia, Tim. Bienvenuti. Grazie. Série A, lá no que vem, com sotaque no destino. Cinco times no destino. Eu passei ontem à noite vasculhando a história de campeonato brasileiro e nesse século nunca houve. É, ainda tem uma chance matemática de não serem cinco porque o Vitória não está segurado na Série A. Sim, mas quase, quase. A minha bem para isso. Sim, eu estou ansioso para aprender com nossos correspondentes hoje se o pessoal acha que isso é uma coincidência ou isso é o efeito de o que está acontecendo com Bahia, Forteleza, puxando outros para cima. Mas, com certeza, um desenvolvimento muito importante na nacionalidade do campeonato brasileiro. Bom dia. Fala, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Tim. Todo mundo ligado com a gente na redação. Embora o jogo tenha sido, os dois jogos tenham sido no sábado, mas, assim, o meu destaque inicial vai para esse Palmeiras, né? E acho que o futebol brasileiro vai viver uma semana especial, já está vivendo uma semana especial de duas decisões. Primeiro, está sendo tratado e, evidentemente, é uma final de campeonato brasileiro amanhã entre Palmeiras e Botafogo e a outra final da Libertadores. Mas como é espetacular esse Palmeiras, né? Pela primeira vez assumido a liderança do campeonato brasileiro. Há três rodadas no final. Na temporada passada também muito parecido, mas aquela velha história do tubarão que cheira o sangue e vai para cima da vitória de qualquer jeito. A parte mental, que sempre já foi muito falada, a gente vê a classificação do campeonato agora, a diferença ali no número de vitórias. Faz uma vitória a mais o Palmeiras em relação ao Botafogo, mas como que o Palmeiras não dá para descartar em situação nenhuma. É campeonato mata-mata, pontos corridos, mas é um time que nos últimos anos, assim, está fadado a sempre disputar títulos e é realmente, assim, muito espetacular ver esse Palmeiras. E o outro destaque para a Série B, a gente falou já das equipes classificadas, mas eu queria destacar o Mirassol, que foi o jogo que eu participei ontem, que eu fiz a transmissão ontem, que tem, assim, um crescimento espetacular. Nos últimos cinco anos, três acessos, uma equipe que há cinco temporadas atrás estava na Série D do Campeonato Brasileiro e aí, em 2020, faz semifinal de Campeonato Paulista, sobe para a Série C, no ano seguinte, semifinal de Paulista de novo, em 2022, consegue o acesso para a Série B, passa só duas temporadas na Série B. Ano passado, o Mirassol disputou a Série B pela primeira vez, brigou para subir, e esse ano, pela segunda vez disputando a competição, consegue o acesso com o vice-campeonato. E eu já ouvi a história do torcedor de time grande falando, não, ano que vem tem aí, a gente já sabe o primeiro rebaixado. Não é bem assim, não. Obviamente, é uma outra história. Série A é outro papo, o Mirassol vai ter as suas dificuldades, mas pelo que vem fazendo, nesse curto período, é uma equipe que vai subir para competir. Não vai ser saco de pancada, não. E olha, nesse momento, o Z4 da Série A tem dois times que subiram da Série B, e dois que estavam na Série A. Então, não tem aquela... Se bem que os dois outros que subiram da Série B, Juventude e... Eu estou falando aqui de Criciúma e... Ah, não, na verdade, não. Só o Criciúma. Só o Criciúma. Bragantino, Cuiabá e Atlético. Os outros três estão fora. E o Cuiabá, por exemplo, que está aqui... Juventude, o Vitória e... O Juventude... O Vitória... Não foi Atlético mesmo. Ah, o Atlético mesmo. Então, dois a dois. Isso. E o Cuiabá, que está praticamente rebaixado também, é uma equipe que já está aí há três, quatro temporadas na Série A do Brasileirão. Então, não é mais assim. A história não é bem assim, não. Que mostra dificuldade de Mirassol, né? Uma temporada, duas temporadas, mas sustentar uma vida na Série A com... É muito mais difícil. De uma cidade tão pequena. Então, mas assim, diferentemente de... Até o Cuiabá tem um paralelo nesse sentido, né? Porque, assim, o Mirassol é um clube que não tem dívidas, é um clube que tem um investimento da região, inclusive de produtores, do setor privado, tem um investimento do próprio presidente do clube. Então, assim, é uma gestão que é muito interessante de ser feita. E eu estou curioso para ver como é que, pela primeira vez, com um investimento tão alto, tão robusto para o patamar do Mirassol, como é que vai ser feito esse trabalho de montagem de elenco, enfim, que agora é, de fato, você dar um salto para um outro patamar. Hoje nós vamos falar... Tchau. 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 Tchau.